A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Felipe Torce para o Tupinambás e levantou um dado curioso. O vendedor pesquisou que em 2019, o único entre os principais estaduais a contar com o Clássico Local, fora as capitais, é Minas. Não existe nenhum Campeonato Estadual dos principais Clássico Local. É só mesmo em Juiz de Fora com o nosso Clássico Tutu. Na última vez que as duas equipes se enfrentaram, o estádio municipal ainda nem existia. Foi há 48 anos em uma partida válida pelo Campeonato Mineiro. O Tupi venceu aquele jogo por 2 a 0. Nenhum desses torcedores era nascido. Por isso, a rivalidade para eles ainda é um pouco distante. E a expectativa é que o clima seja de paz. A expectativa cresce além de um jogo normal. Mesmo que se fosse um jogo contra Cruzeiro ou Atlético, a expectativa do Tutu ainda é maior. Porque a gente nunca viveu isso, então a gente vai viver pela primeira vez e quer saber como vai ser esse momento. A gente queria, no caso eu falei com ele aqui, a torcida junta, a gente lá fora brincando junto, porque é um evento que nunca aconteceu para a gente, nunca viu isso. Então é uma novidade para a gente e volta por uma expectativa grande e que seja um grande evento em paz. Os técnicos das duas equipes se encontraram para falar sobre o jogo. O momento é histórico para o futebol que for ano e eles querem ficar com o nome marcado do lado vencedor. Quem ganhar a partida vai levar o troféu radialista Mário Helênio para casa. As duas equipes estão bem preparadas. São equipes novas. Eu consegui fazer uma mescla de experiência com a juventude. O Ailton optou mais pela juventude ou também foi o que passaram para ele essa opção. Acho que as duas equipes têm as suas qualidades e vai ser um bom futebol. O que a gente garante para o torcedor é só isso, que aquele que vier vai ter um bom espetáculo, um bom futebol a ser assistido. Sem dúvida que vamos trabalhar sempre, sempre para a vitória. Até falaram para mim, pô, manda dar a vida nesse jogo. Eu dou a vida e meus atletas dão a vida em todos os jogos. Esse é um jogo diferente, que a responsabilidade aumenta. Mas dar a vida, eu fico até meio chateado quando cobra isso. Se o jogador não der a vida, ele está no lugar errado, porque o futebol te exige a cada jogo você ser melhor que o anterior. Então é o que a gente vai procurar fazer. Na estreia, o Tupi empatou em casa com o Tombense por 1 a 1. Já o Baeta aplicou uma goleada de 5 a 1 contra o Vila Nova. O desafio é não deixar que os placares influenciem dentro de campo na hora do clássico. Você vive o jogo no momento, né? Independente do placar que você faça, o jogo ficou para trás. Aquele jogo já não volta mais. Você tem que trabalhar em cima daquilo que você errou, para que melhore. E fazer com que as coisas certas ainda prossigam melhores e melhorem ainda mais. Não vencemos, mas eu saí satisfeito, porque por ser jovem, com uma estreia, juntou muitas coisas. Eu acho que foram muito bem, né? Criamos várias situações também de gols, eles também criaram. E eu espero que a gente possa ter um jogo parecido, um jogo aberto, um jogo onde cria situação de gols, né? Isso aí é o que todo mundo quer ver. Mas a equipe, com certeza, vai estar muito bem preparada. E principalmente na parte psicológica, para a gente poder fazer um bom jogo, porque aí a vitória vem. Pelo lado do Leão do Poço Rico, a Demilson marcou duas vezes. O atacante de 44 anos fez história com a camisa Carijó e até hoje deixa saudades. Além dele ser um ídolo da nossa torcida, ele conquistou título, acessos e principalmente honrou muito o nosso manto enquanto pôde, né? Até deixarem ele jogar. Infelizmente, ele está agora no Baeta e vou falar a verdade, a gente está com saudade dele jogando com a nossa camisa assim. O clássico tutu é nesta quarta-feira, às oito da noite. Vão ser disponibilizados ônibus especiais para as duas torcidas. A do Baeta parte da rua Barão de Cataguases, próximo ao supermercado Bretas. E a do Carijó, da Itamar Franco, perto do Procon. Os portões vão ser abertos às 17 horas. Vai ter uma preliminar de ex-jogadores de Tupi e Tupinambás, às 18 horas, encerrando às 19. Em seguida, preparação para a partida principal. O torcedor do Tupi vai entrar, conforme a determinação de reunião, junto com os órgãos competentes, pelo Dom Arione e a torcida do Tupinambás, pelo portão principal. Euids ahalma que é impedido de todos os órgãos atendidos. O torcedor do Tupo vai entrar, Gram Aprendaienen de Tupinambás é a questão de milagre. Reposição. Aprenda cherry com o inimigo. Jardim africanações. Obrigado.